Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Hoje dia 25 de agosto e você vai ficar sabendo daqui a pouco porque hoje eu defini que hoje é o dia do pato. Você vai ficar sabendo e é uma história muito interessante. Antes de mais nada ou antes de mais tudo, você já pode ir deixando o seu like que eu agradeço e considere se inscrever ao nosso canal no final do vídeo. Durante o vídeo, se você vê alguma coisa que você concorda ou discorda, deixa o seu comentário que depois eu vou ler e a gente vai bater aquele papo e eu vou responder o seu comentário. Então vamos para o vídeo de hoje, vamos falar dos acontecimentos interessantes do dia 25 de agosto. Antes eu quero mandar um alô especial para o meu amigo Borocas Japão Gameplay. É, outro dia ele falou que eu estava sem os coisos, eu falei, eu mandei lavar, tem que lavar o negócio, uma vez por ano nós lava. Acho que é todo dia 21 de agosto nós lava. E agora já secou certinho, está tudo legal, minha luva, coisada. Então vamos para o vídeo. Estamos de volta aqui no canal do Gori. Eu sou o Dr. Gori, você está no canal do Gori, sinta-se à vontade para ficar agora, ver esse vídeo e voltar sempre e ver outros vídeos que virão no futuro. E em falar em vídeos do futuro, você pode se inscrever no nosso canal. Você se inscreve e os próximos vídeos você será avisado assim que o YouTube colocar os vídeos na plataforma. Ou, se você não gostar do vídeo, se inscreve. Porque aí o YouTube vai te avisar que tem vídeo e você vai saber que não deve vir aqui. Ok? 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 Vamos então para o dia 25 de agosto. Que é um dia, eu diria, deveras interessante. É o dia 25 de agosto, é o dia de número 237. Faltando apenas 128 dias para que o ano se esvaia em horas. E por falar em esses vai em horas e essas coisas, hoje comemoramos vários aniversários de cidade. Hoje temos também, comemoramos o aniversário do Dão, do Mercadinho do Dão, tá? É um dia muito especial. Dão, parabéns para você. Feliz aniversário para o Dão. Muito obrigado, viu, Dão? O Dão sempre vê nossos vídeos. Ele não comenta, ele não deixa like, mas ele é inscrito do canal e coisa. Viu, Dão? Está na hora de você começar, deixar uns comentários aí para o pessoal falar. Ah, e o Dão é um fictício, o Dão não existe, não sei o que. Não, o Dão existe, sim, o Dão existe. Hoje é feriado em Barreto, São Paulo. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em tributo a Luiz Alves de Lima e Silva. Daqui a pouco a gente fala do Luiz Alves de Lima e Silva, porque a gente acha que é aniversário dele também. Chapecó, Santa Catarina. Joaçaba, também em Santa Catarina. Cáceres, no Mato Grosso. Eu já morei perto de Cáceres, no Mato Grosso. Porangatu, em Goiás. E Rio Pomba, em Minas Gerais. Eu queria saber quem nasce em Rio Pomba, o que é? Deixa eu abrir num papel aqui do lado. Vamos ver o gentílico de quem nasce em Rio Pomba. Você fartava? Não tem. Quem nasce em Rio Pomba, o que é? Ah, não tem aqui, maluco. Ai, não tem. Mas tudo bem, viu? Eu não gosto de deixar essas informações pelo meio. Ai, meu Deus. Rio Pomba, em Minas Gerais. Rio Pomba é o curso da água que banha os estados de Minas Gerais. Ai, peraí. Deixa eu abrir no computador aqui. Eu não estou com o computador coisado, mas... Rio Pomba. Rio Pomba. Às vezes não é cidade, hein? O negócio aqui está marcando. Eu peguei... Rio Pomba, Minas Gerais. Ah, está aqui. Cadê o gentílico de vocês, galera? Não pode falar galera no canal do Gore. Não pode falar galera. Gente, rapidinho. É só achar o gentílico aqui, ó. Rio Pombense. Ah, é tão simples. É tão fácil o Rio Pombense. Hoje, no Cristianismo, comemoramos o dia de São Genésio de Arles, Genésio de Roma, José de Calazans, Luiz Nono da França, Luiz Sotelo, Menas de Constantinopla e Miguel de Carvalho. Miguel de Carvalho. Ô, Miguel de Carvalho, querido. Hoje também seria aniversário da... Gente, eu estava olhando uma foto da Fernanda Takay quando eu estava para montar esse vídeo. Ela parece aquela menina do Power Ranger. Eu não sei qual Power Ranger que ela parece, mas ela parece uma Power Ranger lá. Uma cabeludinha do cabelo curto. Ah, a nossa querida Fernanda Takay. Cláudia Schiffer, Bernardinho, Tony Ramos, Sean Connery. É, Sean Connery. Luiz Alves de Lima e Silva, Luiz II da Baviera. O Luiz Alves de Lima e Silva, ele tinha um apelido de opacificador e duque de ferro. Foi um militar político e monarquista brasileiro. Caxias seguiu uma carreira militar, assim como seu pai e tios lutou em 1823 contra Portugal na independência do Brasil. Ele fez uns par de catiripapo e tem lá a cidade no Rio de Janeiro com o nome dele. Não, com o nome dele não. A cidade que é em tributo a ele, o nome da cidade é Duque de Caxias. Está o município Duque de Caxias em tributo a Luiz Alves de Lima e Silva. E agora a gente parte já para o final do vídeo, porque é hora de falar das coisas interessantes que acontecem hoje. Mas, antes disso, eu tenho que dizer para vocês por que hoje é o dia do pato. Tá bom? Vamos ver aqui por que hoje é o dia do pato. Deixa eu achar o lugar aqui. Porque num dia como hoje, no ano 2000, foi para o Beleléu, também dizendo faleceu, morreu, foi dessa para melhor, o nosso querido Carl Barks, ilustrador norte-americano. Ele que nascera em 1901. E por que a gente fala que hoje é o dia do pato? Porque, geralmente, ninguém fala assim, Ai, hoje seria aniversário do fulano. Não, hoje faz tantos anos que o fulano morreu. Então, o pessoal, quando a pessoa morre, só lembra de quando a pessoa morreu. Não fala mais ou menos do nascimento, tá certo? Então, como hoje é aniversário de morte do Carl Barks, ele que nasceu em Merrill, no Oregon, no dia 27 de março de 1901, e foi para o Beleléu em Grants Pass, 25 de agosto de 2000. Foi um ilustrador dos estúdios Disney. Eu falando Disney, dia do pato, você já se lembra? Você já presta atenção em alguma coisa? Não. É criador de histórias em quadrinhos, responsável pela criação de... De... Isso mesmo! Patópolis! É aquela cidade lá onde tinha muitos patos e muitos de seus habitantes. O tio Patinhas, ele criou em 47, o Gastão em 48, os Irmãos Metralha em 51, o Professor Pardal em 52 e a Maga Patológica em 1961, entre tantos outros patos que ele criou. Por isso que hoje, então, é considerado o dia do pato. Se você não sabe, dia... Se faz aniversário hoje, parabéns pra você, parabéns pra todos os aniversariantes. Onde foi o aniversário da Miss Bolinha? Hoje é seu aniversário, então, o dia do pato hoje. A qualidade dos roteiros e desenhos dele rendeu vários apelidos pra ele. O Homem dos Patos e o Bom Artista dos Patos. O autor de quadrinhos, o Will Eisner, um dos grandes, um dos magos dos quadrinhos mundiais, né? Apelidou ele de Hans Christian Andersen, dos quadrinhos. Vocês sabem quem é o Hans Christian Andersen? Ah! Ele era conhecido na Escandinava por HC Andersen, ou pelo homônimo de HCA, tá? Ele era um escritor, ele era um cara muito... um poeta. Foi um poeta e escritor dinamarquês de histórias infantis. Então, ele fez muito sucesso com a molecadinha, o nosso querido Hans Christian Andersen. E agora vamos partindo. Já deixou o seu like? Deixou o seu like? Gostou desse vídeo? Então, se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve em algum lugar e vai ter um negócio pra você se inscrever. Deixa eu ver se tá na tela o negócio pra você se inscrever. Não, não tá na tela. Eu vou colocar agora. Não, isso não é pra se inscrever. É pra você seguir nós nas redes sociais. Segue nós no Twitter, no YouTube e também lá no Instagram. Tá marcado aí, ó. Arroba Dr. Underline agora. O de se inscrever eu gosto de colocar na cara. É na cara. Se inscreve aí, ó. Tá aí. Clica aí, se inscreve e fica chique no último sabendo dos próximos vídeos aqui do nosso canal. Ok? Então, vamos lá. A gente pega sempre a primeira coisa mais, assim, antiga que acontece. Mas o Durk é muita guerra, muita coisa, muita revolta, muito negócio, viu? Mas vamos lá, vai. No ano de 766, o imperador Constantino V humilha 19 oficiais de alto escalão depois de descobrir uma conspiração contra ele. Executa os líderes Constantino Podô, Paguro e seu irmão Estratégio. Não vamos entrar em detalhe de nome, tá? Não vamos entrar em detalhe de nome porque a coisa tá... Nossa senhora. A coisa, cada vez que vasculha, mais a coisa tá feia. Em 1980, olha, em 80, hein? O Zimbábue junta-se à Organização das Nações Unidas. 1980. Demorou pro Zimbábue entrar no negócio? Por que que o Zimbábue não tava na parada, hein? E sempre tem uma tragédia, tem uma guerra, tem um assassinato, tem um tiroteio, tem alguém... Se tem alguém que foi preso, que foi alguma coisa errada, tá tudo bem. Em 2017, o furacão Harvey atinge o Texas como um poderoso furacão categoria 4. Categoria 4, hein? É um furacão de categoria o mais forte dos Estados Unidos desde 2004 até aquele momento. Nos próximos dias, nos dias que se seguiram, né? Do dia 25 de agosto de 2017 pra frente, as tempestades causam inundações catastróficas em grande parte do leste do Texas, matando 106 pessoas. Quando eu falo essas coisas assim, eu não gosto muito e tal, mas a gente tem que dar informação, então a informação está dada. E essas foram as informações do dia 25 de agosto. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter ficado até agora. Vou deixar dois vídeos aqui, vou deixar dois vídeos aqui, deixa eu ficar mais pra cá. Deixa um vídeo aqui, outro vídeo aqui, tá? Escolhe um dos dois pra você assistir. Esse vai ser o de ontem, tá? E esse daqui é um vídeo, esse é o de ontem, esse é o de ontem e esse é o aleatório. Eu nunca lembro o lado que é pra mostrar o card e essas coisas, mas enfim, é nóis. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo e eu espero você aqui amanhã para o dia 26 de agosto. Ok? 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 Ok?